o salve rapaziada beleza quem fala é o Max bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal também com mais um vídeo dessa vez tô aqui no Protonbull Simulator e hoje a gente vai estar fazendo uma linha aqui nesse se não me engano um dos últimos mapa que saiu na atualização do jogo beleza e eu eu não fiz ele ainda nem gravando e nem em off beleza e hoje eu tô aqui com esse urbano plus com a skin aí de em tu ou em tu não sei como é que fala metropolitano feito aí pelo Bruno Volpato acho que é isso eu peguei essa skin lá no Facebook você quiser que eu grave com a skin só deixar o link dela aí na descrição no comentário beleza é muito importante deixar o link porque senão não tem como eu baixar skin beleza então vamos entrar no busão que deixa eu ligar ele e também ligar a câmera do G27 E aí beleza foi o som do jogo deu uma bugada o som do ambiente então tá mó silêncio é deixa eu ver onde que eu tenho que sair aqui que a primeira vez que eu tô aqui nesse mapa e se eu não me engano ele tem uma linha né eu acho que é ali que eu tenho que sair parece o único lugar né então deixa eu dar uma ré aqui tem tão a rampa ali mano louco deixa eu dar uma ré ali ver se eu não deixo o busão morrer hoje colocar na câmera interior vai ser mais fácil será que eu tenho que ir ali ou para cá e agora bugou minha mente eu acho que ali é o final dela ali né vamos ver se vai pegar os passageiros nossa eu pensei que eu tinha deixado o busão morrer aí apareceu o gps atualizou então simbora então quem curte pronto aí já fortalece o canal com o like beleza Oi Oi vai ajudar na divulgação pode comentar embaixo também interagir ou para segundo informações aí tá YouTube só tá mandando vídeo para quem para quem interage no canal né participa comentando deixando o like eu não sei se procede mas eita mas já deixei morrer para garantir que já recebeu os próximos vídeo deixa o like aí se inscreve no canal deixa um comentário também beleza então é nóis deixa eu baixar o som do jogo aqui para mim e não só vamos e o louco bati no ponto mano e o louco tio tem que dar uma resinha aqui velho e a nossa tá difícil tá difícil tem um vídeo que eu não deixo o olho morrer o download do jogo vai estar na descrição ele tem para celular e para computador e o link dos dois vai estar na descrição deixa eu encostar um pouco longe aqui para não bater no ponto e olha parece que o busão morreu e eu não sei se tem gente quer descer o próximo ponto vou abrir a porta para ver e eu vou abrir a porta para ver se tem alguém querendo descer e parece que não e a luz ali não deu sinal nenhum e agora vai ser difícil sair aqui e vamos esperar o semáfora abrir e aí já vai abrir já vai precisar nem de cortar o vídeo e os pensei que ah ô meu deus aí o som eu acho o som desse ônibus meio estranho mano Eu, particularmente, acho ele meio estranho, não acho ele muito bonito, não. Agora tem gente querendo descer. Como que fica? Cadê seu geral? Então, vamos embora. Rapaziada, entrando. Beleza, opa. Deu esbozão aí, ó. Então, vamos lá. Bem, vamos lá. e aí vamos quebrar a esquerda aqui esperar o semáforo abrir eu acho que a gente já tá chegando já hein e aí e aí e o ponto tá vazio tá tendo muito passageiro o que é cheio de semáforo E aí O papo E aí A conversa é dos passageiros. Tem alguém vindo? Tem não. É aqui que temos que virar? É, né? Olha lá, o ponto final já é ali. Aí, já tem passageiro aí. Essa é, rapaziada. Fizemos uma linha aí. Com o Urbanus Plus. Então, quem curtiu Fortaleza com like, comenta aí o próximo ano pra mim tá gravando. Alguma skin pra mim tá gravando, né? Então, quem é novo no canal já se inscreve. Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou é nóis. Fui! E aí Legenda Adriana Zanotto